Vamos falar com o Enivaldo Barbosa porque está cedo para os políticos, está cedo para o eleitor, mas para o TRE já é hora de falar das eleições de 2018, Enivaldo Barbosa. É verdade. Está na hora de planejar tudo. Afinal de contas é uma estrutura enorme que tem que ser posta em prática e a justiça eleitoral sempre tem que trabalhar na frente, tem que se antecipar. E hoje pela manhã foi dado o início ao planejamento integrado para as eleições de 2018 aqui no estádio do Piauí. Então vamos acompanhar com o Enivaldo Barbosa em tempo real. O Tribunal Regional Eleitoral, a reportagem de Enivaldo Barbosa. Então o Tribunal Regional Eleitoral falando dos preparativos para a eleição de 2018. Este foi o primeiro encontro de técnicos e dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral para tratar do planejamento integrado das eleições de 2018. O programa Eleições é uma iniciativa bastante grande. Já se chama programa porque ela possui várias iniciativas dentro dela. São 31 iniciativas entre projetos e planos de ação. Então isso envolve TI, isso envolve área judiciária, isso envolve logística, isso envolve aquisição, contratação. Planejamento integrado é a gente justamente integrar todas essas necessidades. Essa etapa é fundamental porque todas as ações que envolvem a realização das eleições de 2018 tem que estar preparada para que não se passe por nenhuma surpresa. Muito embora a gente viva no momento ainda um cenário de grandes incertezas com relação ao sistema, se vamos ter um voto distrital misto ou não, que implicações na legislação que futuramente vão repercutir nesse planejamento. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Joaquim Santana Filho, participou do ato que lançou o planejamento integrado para as eleições do próximo ano. Com muita satisfação que eu presidi essa sessão, porque aqui hoje começa o planejamento das eleições. E o Tribunal Eleitoral tem uma característica de organização e planejamento. E certamente, como todas as ocasiões, o sucesso será absoluto. O desembargador prometeu cumprir a medida do TSE, que prevê redução de zonas eleitorais. Recebi uma resolução, vou cumprir a resolução. Vai haver uma diminuição de mais ou menos umas 30 zonas. Agora, existe um movimento muito grande, através da área política, no sentido de que essa decisão seja modificada. Mas, até a segunda ordem do TSE, nós vamos cumprir, e dentro do prazo estabelecido, que é mais ou menos 90 dias. Ainda sobre a redução de zonas eleitorais, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, até que defende a medida do TSE, como fator de redução de custos das eleições. Mas o desembargador Joaquim Santana também lembra prejuízos para o eleitor. A vida do eleitor vai ficar mais difícil, eu concordo. Porque o sujeito está em uma área lá, no interior, bem longínquo, que, de repente, deixa de ser zona eleitoral. É claro que ele vai ter dificuldade de locomoção para outros lugares, para poder... Mas, ao mesmo tempo, existem outros que dizem que a economia é necessária, porque existem zonas, e existem mesmo, zonas que funcionam muito pouco durante o ano que não tem eleição. Então, em nome da economia, as medidas estão sendo tomadas, Elevaldo. Contanto que isso não atrapalha o processo, né, Elevaldo? Exatamente. Mas, pelo jeito, não vai atrapalhar, porque o desembargador está muito seguro, Joelson, em afirmar que vai cumprir integralmente a medida do TSE que estabelece essa redução das zonas eleitorais. No Piauí, serão reduzidas aproximadamente 30 zonas eleitorais. E, pelas palavras do desembargador Joaquim Santana, existem casos em que uma zona eleitoral praticamente não fica sem nenhuma atividade, sem nenhuma expressão, em anos que não tem eleição. Está certo, Elevaldo Barbosa.